Olá, agora nós vamos fazer uma demonstração do Turbo Chef cortando cebola e cheiro verde. É minha sogra que tá usando, tá? Tem que travar. Travou? Deixa eu ver aqui. Travou, agora apoia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Acho que tá bom, Donaúdia. Vamos abrir pra gente ver? Pode abrir. Olha só, gente, cebola e cheiro verde. Menos de um minuto. Vale muito a pena. Aproveite que nessa semana ele está na promoção. Deus abençoe. Tchau.